Olá! Conseguem ver o meu pênis através das minhas canções? Este vídeo é como sempre para sonar pelo sol verde E hoje tem novidades fantásticas Até dia 31 de Maia Até dia 31 de Maia aproveita a fantástica Slotaria Ela está de volta Não conseguem ver o meu pênis, para não? Com a Slotaria tens bónus garantidos todos os dias Até dia 31 de Maia aproveita jogadas grátis Bónus de depósito E jogadas grátis Vocês gostam de coisas grátis, não é? Não vais querer perder a oportunidade daquilo que temos guardado para ti Para receber estas coisas todas, basta fazer login Basta fazer login na tua conta Esta é a campanha para pessoas que também já criaram conta, não é só para novos clientes Basta darem login na vossa conta E são surpreendidos com todas estas ofertas fantásticas Aproveitem putos Já sabem, apenas tiverem mais de 18 anos E mesmo com mais de 18 anos sem cabeça, pelo amor de Deus Não preciso explicar, vocês são todos adultos com cabeça Sabem que certas apostas é apenas para se divertir um bocadinho Não metam as vossas poupanças de vida Agora tchau Vejam o vídeo meus queridos Por que é que eu disse isto de forma tão estranha? Divirtam-se com este vídeo de merda E depois peguem o vosso celular móvel Assim nesta forma E façam assim Ups Atirem-no Larguem-no, venham à rua Venham tocar nas árvores Hummm, árvore Tchau, vejam o vídeo Olá, serem muito bem-vindos a mais um vídeo Está neste momento a decorrer no Porto o corteio da queima das fitas Onde milhares de estudantes universitários se juntam para celebrar a escola ou assim, não sei, nunca fui para a faculdade E para muitos estudantes é a semana mais importante da sua vida académica E eu conheço uma pessoa em específico Que está muito entusiasmada com este fantástico evento Yeah, pessoal, maltinho, aqui tem pipolha a meci na casa Aqui com o verão de jogo, maior youtuber de Portugal e do mundo Pá, adoro estudar A Universidade de Fernando Pessoa é top Mas ele não é o único Oh yeah baby, olhem para mim Sexy Eu sei que existe toda uma comunidade de pessoas que vai ficar absolutamente chocadas Com o facto de ser um ultraje Eu estar a vestir o traje académico e não ser estudante universitário Pá, para já não é assim tão sério É parece uma roupinha Está bem? E segundo, tanto que quando vocês sabem eu posso ser de facto um estudante académico Se vocês não fazem ideia da minha vida, eu na verdade Estudo Medicina Dentária Exatamente, eu e o Guita estudamos Medicina Dentária Vamos ser dentistas, malta Dentistas Os estudantes universitários, embora pareçam extremamente inofensivos, são altamente territoriais Eu sei mano, é só perigoso, não é? Tão perigoso, são uma ameaça à sociedade Temos de proteger totalmente o nosso esfarce Ninguém nos pode descobrir Temos de treinar Guita, em que curso é que estás? Medicina Dentária Ah sim? Quantas vezes é que se deve lavar os dentes ao dia? O ideal seria 3 vezes, mas no mínimo de manhã e à noite É? Mostra uma melhor técnica de escovagem Escova os dentes, lava os dentes então? Sim mano, mas a escova... Mostra como é que se lava os dentes Estamos nós, corteios do Porto Faculdade, vai escola Para quem pode desconciar que nós não somos dentistas Se alguém começar a fazer muitas perguntas, foge Se a finalista do quarto-ar é mais fixe, fazer dancinhas e assim Dançar músicas dos desertos Quantos de vocês é que dançaram músicas dos desertos no final do vosso quarto-ar? Eu não sei Como está, está bem? Está tudo? Meu colega estudante Até agora ninguém se respeita de nada Guita É sim posto Posso falar de vocês? Claro que sim Viva os dentes Viva dentes Muito obrigada Na hora Olá minha Fiz Eu já sou estudante Qual é a puta da piada? Já, já Não senti, não gostei do tom de ironia É que sou youtuber que não posso ter escolaridade? Sim Trai uma foto para meter no Facebook para os meus familiares ficarem orgiosos Medicina dentária Eu adoro o teu conteúdo Obrigado Isso é de faculdade? É de faculdade É de faculdade Medicina dentária, meu amigo Hã? Medicina dentária Tu está a transformar-te em medicina dentária Claro que é minha medicina dentária Se eu não há minha medicina dentária explica-me isto Mua Tá, obrigado Tchau Obrigado Fica bem É fixe Claro que sim Claro que sim Parabéns Wilson Está no ar Está no mais à frente Está no mais à frente Está no mais à frente Deixa-me ir à frente Deixa-me ir à frente Deixa-me ir à frente Vira as pelas assim Calouras de quadro Elas põem-se quadro e tu vais lá fazer o que quiseres Ouviram? 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 Espero que os teus pais vejam este vídeo Opa, caloras de quadro Eu peço a fazer o que quiseres Espero que tenho um orgulho do vosso filho Guita! Tu fazes o que quiseres bro Sem consentimento Olha! Imagina Se ouvires um sim é melhor Mas estão a ouvires-te na mesma Olá, seja bem vindo de volta Estou a gravar com a minha câmera pequenina. E eu sou da hora que eu gravasse com esta câmera? Assim pertinho. Olá, baby. Estou a gravar com esta câmera porque vamos continuar a nossa aventura como estudantes universitários e vamos agora para a queima das fitas. Que é uma loucura que acontece, baby. Ou seja, consumo excessivo de álcool. E eles, por algum motivo, não deixam levar a câmera grande. O que é, pá, não faz muito sentido. Não deixam levar esta câmera, mas não deixam levar a câmera grande. Acho que só não querem que se possa gravar com muita colibada lá dentro. Pá, não compreendo. Pá, eu não tenho a certeza, mas supostamente o Guita vai dar um concerto lá. Não no palco. Não é no palco. Tipo, numa das barracas. Vocês já foram ao Quema do Porto, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Existem imensas barracas e supostamente o Guita vai cantar numa delas. Portanto, interessante. Vamos ver. Tenham saudades de gravar assim? Vocês tinham saudades de que eu gravasse assim? É íntimo. É tão íntimo. Querem, já que estamos numa intimidade, querem ver a cor dos meus boxers? Pá, não são meus preferidos. São destes assim, azuis às riscas. Eu adoro boxers de avô. É o meu tipo de boxers preferido. Só não se vocês já repararam, eu mostro-me um pouco constipado. Nota-se a minha voz. Nota-se. Portanto, vais buscar o Eduardo. Olá, Eduardo. Olá, mano. Vamos agora gravar com esta câmera outra vez. Fiz. Sabe o que isso significa, não é? Não estou aqui de trabalho. Estás pedido. Cesarini. Paz, tão parou. Faz-me tanta impressão, mano. Qual foi? Bom, conta aí as novidades. Já contámos sempre tudo ao pessoal, temos que contar as novas novidades. Pessoal, para quem não sabe, César vai ser preso. F***. Yeah! Mano, não digas isso, por favor. Conta aí. F***. Cala-te, mano. Olha que estás a descer. Vamos lá. Olá, do Eduardo Silva. Este é o meu primeiro copo. Fiz. Pois não vou beber muito, vou beber pouco. É o meu primeiro copo. Pequenino, que não vejo que vou beber pouco. Este é o meu primeiro copo. E este é o meu primeiro copo. É o meu primeiro copo. Está forte. Está um bocadinho forte no primeiro copo. É o meu primeiro copo. É o meu primeiro copo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Então é este gocinho. F*** que espetáculo. Eu acho que ele ainda não me viu. F***. 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 F*** que espetáculo. Vamos jogar um jogo divertido chamado Deixar extremamente desconfortável a qualquer pessoa que me tente abordar. O que é grau da boeta? Olha, eu estou todo doido, mas olha, tem aqui um amigo meu, oh, 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 tem aqui um amigo meu, está doido para tirar um foto contigo, está doido, olha, não estás bem a ver, está louco, por favor, não grava-se isto, mas olha, está maluco, olha, está mesmo a bater malpão e a manhã. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está gravando este corno? Eu estou com a minha câmera. Eu estou com a minha câmera. A mão! Olha com ele! Ele é teu filho, velho! Tu não sabe! O que é que é que é? O Guita! Eu sei, mano! O que é que é que é que é que é que é? Não é que é que é que é que é que é? Bom Guita! Então, pô, como é que é? Tenho aqui uma coisa para te oferecer, calma, não posso tocar ainda! O Guita trouxe uma prenda porque eu fiz anos e ele me deu prenda, então agora me bebei a fazer uma surpresa! Quanto? Fiz 37, São Manuel! É, boa! Não! O quê? Sempre intimidante quando o Guita diz que tem uma surpresa para ti, mas... Ah, isto aqui... Já me podes largar, também! Mas posso falar só? A prenda foi minha, ok? É original e criativa! E tem a ver... Achas que posso... E tem a ver com... É frágil? Pode partir ou assim? Não é frágil! Ah, Guita, imagina! Eu queria o FG que não estou a perceber o que é que é, mas não estou a perceber que é um chapéu! Pior dia não! Quero te apontar, mas tenho quase certeza que diz o meu nome, o chapéu! O quê? Aposto que é um chapéu com o meu nome! Ah, mano... Ah, não sei! Agora... Agora as pessoas vão sempre perceber o meu nome! Isto também faz parte da prenda, não é? Estou em planos mamários, não é? Mas... Apalpa-me! O que o Guita Pimpolho não sabe é que também nós temos uma prenda para lhe dar! Porque eu sou uma pessoa fantástica, não consigo evitar ser fantástico! Então comprámos-me uma prenda também, eu e o Edu! Sou mesmo uma pessoa tão generosa e fantástica, não sou? Diz aí que eu sou generoso e fantástico! És generoso e fantástico! Ah, e uma carteira está fixe, mano! Ah, mano! É uma carteira! Muito fixe, mano! Comprávamos uma carteira para o Guita! Muito fixe! Obrigado! De nada, mano! Agora podes meter aí os teus pertences... As moedas... Abre isso, Bo! Está aí dentro, não é? Ok! Ei, que top, mano! Sua! Ei, está mesmo fixe, mano! Vamos ter... Um colar! Um colar fixe! Diamantes! Ah, diz a Guita! Diz Guita! É mesmo! Diamantes a sério! Foram minados por crianças escravas em África! É! Está top, mano! Isto está! Isto é obra da mão escrava de crianças mal pagas em África! É assim! Espera para a câmera! É assim! Está fixe! Obrigado, Zóido e Jo! Está muito fixe! Vamos para uma coisa bonita para ti! A sério, mano! Claro! Obrigado, mano! Olha, obrigado pelo dinheirinho, pá! Claro, irmão! Estamos juntos! É sobre isso, irmão! É sobre isso! É Favela no Topo! Diz Favela no Topo! Favela no Topo! João Souza e Guita Pimpolho! Os maiores youtubers e artistas de Portugal e do mundo! Do mundo! Ah, pois é! Com X, A e B e C, mas uma maninha sempre aqui! O João e o Edu! É ou não é? Espero que tenham gostado do vídeo! Espero que tenham gostado do vídeo! Deixem like! Deixem like! Diz para os jovens saírem do telemóvel e saírem à rua! Sintam o sol na vossa cara! E digam assim... Tchau, meninos! Tchau, meninos! Tchau, meninos! Adeus! Até a próxima! Há uma palavra, Guita! Tchau, meninos!